Agora que você já pegou papel e caneta, você já fechou todas as abas, fica aqui comigo. É o seguinte, o primeiro erro que vai fazer o seu bit ficar muito fraco, inclusive esse erro eu vou dar a solução ainda nessa live. A primeira coisa que vocês tem que entender, o primeiro erro é construir uma mansão com tijolos ruins. O primeiro erro é esse, rapaziada. Construir uma mansão com tijolos ruins. Como assim, Motipisto? O que você quer dizer com isso? De verdade, o que você quer dizer com isso? Não entendi esse bagulho. O que isso tem a ver? O que uma mansão tem a ver com beat making? É muito simples, pega essa analogia e traz a produção musical. Literalmente. Quando você vai fazer um beat, ou então construir um beat com uma matéria-prima ruim, o seu beat vai ficar fraco, vai ficar ruim, não vai estar batendo, mano. Uma mansão, quando você quer construir uma mansão com um monte de saco de lixo, não vai ser uma mansão, vai ser um amontoado de saco de lixo, tá ligado? Nem tenta colocar o melhor pedreiro para empilhar um monte de saco de lixo e fazer parecer uma mansão, porque ele não vai conseguir, sacou? O pedreiro também depende de uma matéria-prima boa para ele fazer uma mansão boa, uma casa boa, uma casa bonita, grande, exuberante, sacou? É a mesma coisa você tentando fazer um beat com um monte de sample ruim, com matéria-prima ruim, tá ligado? Então esse é o primeiro erro, construir uma mansão com tijolos ruins. E galera, então dois, qual o segundo erro, Monte Cristo, que eu estou cometendo e que está fazendo com que meu beat fique fraco? Velho, o segundo erro eu considero um dos mais importantes, velho, de verdade, tipo, tem outros erros que a galera comete, mas esses são os três mais importantes. Só que esse segundo erro é muito relevante, rapaziada, muito mais, tipo, é muito relevante mesmo, tá ligado? Que é o erro de depender da inspiração divina. Como assim, Monte Cristo? Inclusive, o aulão passado eu fiz só sobre esse tema, tá ligado? Só para vocês terem dimensão do quanto que isso é importante, tá ligado? Qual é que é a onda, velho? Você, se você, por exemplo, começar um beat sem, como eu costumo chamar, começar o beat sem um GPS. Pensa assim, velho, saia de casa, quer dizer, não saia de casa, beleza, rapaziada? Mas vamos supor, na época que podia sair de casa e você, por exemplo, pegava um ônibus, você já pegou algum ônibus sem saber para onde você vai e você ficou satisfeito? Tipo, mano, você tem que ter algum destino final, nem que seja a sua casa depois, tá ligado? Então, tipo, quando eu vou viajar, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sei que eu estou saindo, vou pegar um ônibus, só que eu tenho que saber para que lugar esse ônibus vai, senão, pô, aí não vai ter sentido, né? Tipo, você vai pegar um ônibus sem saber para onde você vai? Na boca do caixa, na hora de você pagar o seu bilhete, a moça vai te perguntar, sim, para onde é que você vai querer o ônibus? Você vai para qual município ou estado e etc. E aí você vai ficar sem responder? Mano, você tem que ter um destino, senão você não vai para lugar nenhum. É a mesma coisa com os beats, cara. Se você não tiver, se você ficar dependendo da inspiração divina, é como se você estivesse querendo ir a um lugar que não existe, tá ligado? Que você não sabe onde é. E, tipo, não tem como você atingir um resultado que você almeja sem você mirar nele, tá ligado? Velho, começar um beat sem o GPS, que é o que eu costumo dizer, o efeito GPS, né? Que é você reunir as referências, é você realmente se importar com todas essas paradas. Velho, vai mudar completamente a sua concepção de como fazer beats, tá ligado? É o seguinte, é o terceiro síndrome de acumulador, tá ligado? E, velho, eu tenho um parente, eu não vou falar quem é, tá ligado? É uma pessoa muito próxima de mim. E é exatamente dessa forma aqui. Eu aposto que você conhece uma pessoa assim. E, velho, sempre me dá muito terror na hora de entrar na casa dessa pessoa. Tá ligado? Se eu falasse, o nome da pessoa me mata aqui. Mas, velho, eu não sei se você já entrou numa casa de uma pessoa que é acumuladora, tá ligado? Tipo, velho, a primeira coisa é que você vai abrir a porta e você vai ver um amontoado de coisas assim. Tipo, a pessoa nunca usou o que nunca vai usar, tá ligado? Mesmo assim, ela deixa lá pra todo mundo ver. E, tipo, fica uma grande bagunça, ocupando pouco espaço que, às vezes, a casa tem e fica um bagulho meio desarmônico e você nunca se sente... Tipo, você entra e você já fica com aquela sensação de agonia, tá ligado? Meu Deus! Diferentemente de você entrar numa casa de uma pessoa que é organizada, ou seja, cada coisa tem seu lugar. Você vê, tem um móvel lá, que tem a televisão, aí tem um sofá, aí tem, sei lá, uma mesa pras pessoas comerem, mesa de jantar, né? Tem a cozinha toda organizadinha, pá. É outra vibe, tá ligado? É outra vibe. Então, tipo, velho, como é que eu posso levar isso ao exemplo dos beats, né? Como eu tinha visto, o que você quer dizer com síndrome de acumulador quando você diz respeito à produção musical? Mano, acumulador na produção musical é o que eu gosto de dizer, tipo, inclusive, geralmente são iniciantes que fazem isso, tá ligado? E, geralmente, são esses acumuladores que mais cometem erros, tá ligado? Por quê? Porque eles fazem os beatmakers, vamos botar aqui, beatmakers, acumuladores, fazem os beats sem a organização na real, tá ligado? Isso é uma das coisas que um acumulador não é organizado. Ele enche de coisas, enche de elementos, né? Elementos musicais que não conversam entre si. Então, tipo, é meio que um cara que faz um beat em que as coisas não estão conversando, tá ligado? Tipo, as coisas, às vezes, muitas vezes estão desafinadas até e, tipo, ele coloca lá. E ele tem medo, inclusive, ele meio que fica com receio de tirar esses instrumentos e instrumentos que ele fez no beat. Então, tipo, ele vai lá, ele faz um monte de instrumentos, ele começa a ideia dele, ele começa a colocar um monte de coisa que, às vezes, não tem nada a ver, não conversa entre si, não tem harmonia e, mesmo assim, ele não tira, ele fica com medo de tirar, tá ligado? E, tipo, esse cara, ele é natural de acontecer, rapaziada. Porque, muitas vezes, essa pessoa que tem a síndrome de acumulador, velho, essa pessoa, esse beatmaker, ele é iniciante, tá ligado? Então, tipo, ele não tem a experiência de, por exemplo, pegar e saber que, velho, a simplicidade é tudo, tá ligado? Ou, às vezes, ele é um beatmaker que não buscou se desenvolver, tá ligado? Ele é meio old school, e aí, tipo, muitos deles, inclusive, e eu tô falando isso numa boa, beleza, rapaziada? Isso é natural, eu também já fui assim, de colocar um monte de elemento no beat que, às vezes, nem combinava, só pra ter. E, tipo, mano, no final você vai ver que isso só causa caos, tá ligado? É como se você estivesse entrando na casa de um acumulador, como eu tinha falado no início aqui desse exemplo. Então, tipo, ele meio que bota até, tipo, ele faz uma música com 50 instrumentos caóticos, vou botar aqui, caóticos, só pra preencher ou dizer que fez um beat com 50 instrumentos. Basicamente isso, isso é um dos casos, beleza? Velho, se você tá se identificando, não se culpe, tá ligado? Isso é natural, o importante é que você tá entendendo o que é que causa isso tudo, tá ligado?